Nosso Ceará é o berço de um povo com atitudes diferentes e inovadoras. Todas as terças e quintas, o quadro Nosso Ceará está cheio de personagens que são a cara do nosso estado e que fazem a diferença na comunidade. Esse é o Nosso Ceará. A cara da gente. No CETV, primeira edição.